O que é a TV Brasil Central? O nosso convidado de hoje já esteve aqui conosco em uma outra ocasião. Ele não estava na função em que está, mas pela qual já passou no governo Santilli, agora veio, voltou com o governo Marconi Perillo, é o doutor Antônio Faleiros Filho, secretário estadual de Saúde. Um homem de muita experiência na administração pública, na política, dirigiu o PSDB por mais de uma oportunidade, atuou na campanha de Marconi Perillo no ano passado, coordenador político, integrou a equipe de transição. E agora pega pela frente esse desafio de gerir um sistema que é complicado, está sempre com problemas e, sobretudo agora, que nós temos uma superlotação nos hospitais públicos de Goiânia, pressão do interior sobre a capital. Então vamos ver com o doutor Faleiros como é que é que ele pegou a situação da Secretaria da Saúde e quais são as alternativas e as estratégias para melhorar esse cenário. Comigo para esta entrevista, querido companheiro Bruno Nascimento, repórter da Rádio Serene. Carlos Pereira, rádio difusora. Do outro lado, meu amigo de muitas jornadas, Cassim Zaidem, hoje na 820 AM. E outro grande amigo, Isabel Cisepac, aqui do IDETEC. É isso, secretário. Boa noite. Foi mais ou menos dentro da introdução que eu fiz aqui no programa. O senhor pega um quadro que não é nada favorável e quais são as suas primeiras estratégias e ações para tentar melhorar um pouco. Boa noite. Boa noite. Bom, nós, como você mesmo já disse, assumimos a secretaria pela segunda vez. Em todos os dois momentos, acho que nós, tanto naquele início, onde nós fizemos a criação do Sistema Único de Saúde, quanto agora, nós estamos passando por momentos bastante distintos da administração da saúde. Naquele momento, foi a organização, a criação e a organização inicial do Sistema Único de Saúde. E agora, a sua consolidação. A meu ver, o sistema agora está passando por um outro viés em termos administrativos. Estão tendo mais a parceria da iniciativa privada na gestão das unidades públicas. Isso está acontecendo no Brasil todo. A grande dificuldade do poder público é justamente a não agilidade no processo de administração, no processo de decisão. Então, o emperramento da máquina pública é realmente uma constatação que a gente observa em todos os níveis de governo e na saúde, especialmente. É difícil você, por exemplo, administrar uma unidade hospitalar tão complexa como, por exemplo, as que nós temos aqui em Goiânia. É você administrá-la centralizadamente. Já é difícil você administrar com autonomia a própria unidade. Imagina você administrar as unidades, todas elas centralizadamente. A tendência hoje, como eu disse, tem esse outro viés dessa parceria com a iniciativa privada. Mas, fazendo um comparativo entre a criação do SUS e agora, eu acho que houveram grandes avanços. Mas também houve muitas distorções. Eu acredito que o sistema de saúde, na sua complexidade, na sua grandiosidade, porque é um dos sistemas maiores do mundo, atinge e oferece serviços de saúde a mais de 200 milhões de pessoas, ele precisa de reajustes, ele precisa de apertar, de você fazer filigranas administrativas para poder oferecer saúde à população toda. Mas, no geral, acho que nós estamos em um estágio bom. É preciso de fazer com que a agilidade administrativa ofereça melhores serviços de saúde à população. Acho que os avanços houveram e é preciso agora que a gente complemente isto. É claro que um sistema grande como esse também pressupõe uma organização. E parece que esse não é o forte do Estado brasileiro. De modo geral, ele é tão frágil nesse aspecto, porque troca-se todo mundo. Quando muda um governo, troca-se todo mundo. Então, não permanece uma estrutura que mantenha essa máquina pública no poder público do Brasil, de modo geral. O que pode ficar? O governador Marconi Perillo, quando assumiu-lhe durante a campanha, disse que ia fazer o melhor governo para o povo de Goiás. E, entre as propostas, era uma organização do Estado para dar eficiência. Tanto é que ele implantou um programa de meritocracia. Isso pressupõe uma organização do Estado. Na secretaria, o que é que o senhor imagina que vai ser feito, ou o senhor está planejando para fazer, ou já está caminhando para fazer, para que a secretaria funcione, funcione mesmo, já que saúde é uma coisa que exige respostas rápidas, porque a doença, quando ataca, mata. Bom, primeiro eu quero fazer uma constatação do que você disse, que, de fato, há uma desorganização muito grande na secretaria de saúde. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, e não vou fazer, nem dizer que as questões que estão acontecendo hoje sejam de responsabilidade de quem quer que seja. Há, de fato, uma desorganização da secretaria. É preciso que a gente retome os fluxos de processos, já que nós estamos administrando a coisa pública, e é preciso que você se atenha aos ditames legais, então é preciso que você, cada vez mais, aprimore a administração, para poder fazer, mesmo sabendo da burocracia existente, você fazer com que funcione. Mas, na realidade, em termos de gestão de saúde, eu acho que nós estamos muito atrasados mesmo. Só para você ter uma ideia, quando eu deixei a secretaria, 22 anos atrás, eu já havia feito uma proposta de nós criarmos um prontuário eletrônico, prontuário único, prontuário que cada médico tivesse no portal do computador, tivesse todas as informações a respeito do paciente, para evitar distorções, como ocorre até hoje. Nada disso foi feito no Brasil todo, não é só em Goiás, não foi feito. Agora que o Ministério está retomando a criação do cartão único do SUS. Mas, para você ver o custo que nós temos hoje, o desperdício, basta dizer o seguinte, se um paciente hoje for consultar num CAIS ou numa cidade qualquer do interior e fazer uma série de exames, sendo pedido pelo profissional médico, e ele, depois de não levar esses exames ao profissional e procurar um outro profissional em uma outra unidade de saúde, o médico vai pedir os mesmos exames e ele vai fazer e o sistema não tem cruzamento para saber o desperdício que está havendo. Então, é preciso, num mundo globalizado como nós estamos vivendo, num mundo de alta tecnologia, é preciso que isso venha para a saúde. É preciso que a saúde tenha esse componente, essa ferramenta, para poder fazer com que o sistema seja mais ágil. A criação do cartão, acho ela extremamente importante. Agora, muitos avanços tiveram. Eu acho que, por exemplo, os complexos reguladores que já estão sendo feitos em todo o Estado, que nós estamos criando o nosso aqui no Estado, que os complexos, por enquanto, eles ainda são regionais, em micro-regiões. Nós estamos criando, tentando ampliar e fazer com que ele seja do Estado todo. Isso vai melhorar bastante. Alguns exemplos que a gente pode dar, como medicamento de alto custo. Se você for lembrar que há 22 anos atrás, a pessoa não tinha nem o direito a uma consulta, nem o direito a uma internação. Hoje, além disso, eles têm medicamento de alto custo, que é oferecido pelo governo, para tratar pacientes, qualquer cidadão que precise de um medicamento de alto custo. Você estava falando de gastos, parece que só no cartão SUS, naquela história toda, foram gastos, 326 milhões de reais, eu acho, e acabou não se utilizando. Essa situação toda do cartão SUS acabou se perdendo. Mas eu queria entrar numa questão que hoje vem afligindo quase todo o Estado de Goiás, que é a questão das UTIs. O déficit chega a 150 UTIs em todo o Estado de Goiás. Em uma reunião recente do Ministério Público, foi dito que Goiânia sofre com a falta de utilização das UTIs nos municípios do interior do Estado. Cerca de 10 municípios me parece que estariam regulados para também oferecer UTIs. O que acontece nessa história toda? Como a Secretaria Estadual de Saúde vê essa situação de não conseguir resolver um problema que vem aí fazendo com que a população sofra muito com essa questão da falta de UTIs? O fluxo para Goiânia, a demanda à Goiânia, ela é por vários fatores, não é apenas pelo fato de não existir no interior. Normalmente, as pessoas demandam a capital porque acham que ali a oferta de serviço é garantida. Então, há uma falta de confiança, às vezes, no serviço prestado no interior. Nem todos os... o interior de Goiás, nem todas as regiões dispõem de UTI. Mas nós estamos fazendo um trabalho junto às unidades e aos municípios que têm UTI, para que esse sistema seja resolvido. Por exemplo, nós estamos... já colocamos, já fizemos um convênio com o município de Jataí. Vamos ajudá-lo a manter a UTI que eles abriram no hospital municipal. Esse foi o primeiro acordo que nós fizemos. Nós temos o hospital lá de Itumbiara, o hospital São Marcos, que nós já estamos também negociando com eles, um hospital particular, filantrópico, para colocar a UTI em funcionamento. Estamos em negociação com o São Pedro de Alcântara, lá de Goiás. Estamos em negociação com o Pio X de Séris. E aqui, também, em Nerópolis, com o hospital filantrópico. Essas unidades de UTI, elas desafogarão imensamente a capital. E ainda estamos ampliando o HDT para ter mais seis leitos. O Hospital Alberto Rassi, que é o HGG, para mais dez leitos. O Crer abrirá 20 leitos de UTI. E o Hospital das Clínicas, hoje a gente tem, tivemos uma conversa com o diretor do hospital, com o secretário municipal Elias Rassi, para reabrir aquela UTI do Hospital das Clínicas, com a parceria do governo federal, do governo municipal e do governo estadual. Então, acho que com isso aí, eu citei para você quase 80 leitos de UTI, que nós temos já construído, equipados e que vamos colocar em funcionamento. Secretário, nós vamos para o nosso primeiro bloco comercial. A gente volta já já, esticando esse assunto, que é super interessante. E com o Bruno ali, já preparado também, para entrar na nossa discussão aqui. O Roda de Entrevista, que conversa hoje com o Antônio Faleiros, volta daqui a pouquinho. E com o Bruno ali, já preparado também, para entrar na nossa discussão aqui. E com o Bruno ali, já preparado também, para entrar na nossa discussão aqui. Estamos de volta com o Roda de Entrevista, que está conversando com o secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros. Bruno, em seguida, Isabel Cisepac. O secretário, o senhor falou sobre a ampliação de alguns hospitais, entre eles, citou a HDT. No início do ano, o governo anunciou que essa ampliação seria em seis meses. Essa previsão já se concretiza para junho. E a outra pergunta é sobre o déficit de profissionais em pediatria, que é uma dificuldade. É, tem certas coisas que, às vezes, em determinado momento é levantada, mas que ela vem cronicamente acontecendo. Então, por exemplo, houve um desestímulo muito grande à pediatria no Brasil todo. Então, quer dizer, a formação de pediatras, ela teve uma solução de continuidade muito grande. Agora que parece estar retomando. Mas hoje, para se ter uma ideia, se nós formos criar determinado número de leitos de UTI, eu não sei quantificar para você qual seria o limite, mas não vamos encontrar intensivistas pediátricos. Então, quer dizer, a falta de pessoal, de formação de pessoal, ela é grande e não adianta você querer formar isso de um dia para o outro. Ou você tem que importar, se por acaso houver em outros estados, ou você tem que formar. E a formação de um médico, mesmo no caso de um intensivista, que já é formado para você transformar num intensivista pediátrico, é muito grande. A outra pergunta sua é referente ao HDT. As ampliações. A ampliação. O HDT não é tão difícil, apenas foi uma remodelagem, porque já existia um projeto de ampliação global do hospital. Mas nós precisamos, emergencialmente, da UTI. Por quê? Porque já temos profissionais suficientes para trocar com mais seis leitos, então os profissionais estão ociosos, você pode colocar mais seis leitos sem necessidade de contratar pessoal, e a ampliação só da UTI resolveria um grande problema para a gente. Então, acho que, como eu disse em outras entrevistas, nós temos problemas de solução a curto, médio e longo prazo. Esses que eu citei todos para vocês são a curto prazo. A médio e longo prazo é a construção de novos hospitais em regiões estratégicas, com novos leitos, pois isso aí é uma coisa a longo prazo. Uma outra questão de 20 leitos de UTI que será colocada em funcionamento agora dia 1º de julho será a do Hospital Regional de Santa Helena, o Hospital do Sudoeste, que nós vamos colocá-la à disposição da população a partir do dia 1º de julho. Secretário, justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Temos aí o Hospital de Santa Helena, o senhor está informando agora que vai ser aberto, e nós temos também no entorno de Brasília outros quatro hospitais que é uma situação vergonhosa, quer dizer, dinheiro público investido, já foi tema de reportagem em rede nacional. Qual que é a solução que vai ser dada pelo Estado para aquela situação lá? Quer dizer, são quatro hospitais iniciados, nunca concluídos, nós vemos aí a iniciativa de construir outros hospitais, sendo que aqueles ainda não foram concluídos. E outra coisa que eu pergunto para o senhor é o seguinte, a centralização desse atendimento em Goiânia, ela é fruto de uma omissão histórica, eu acho, do Estado, em relação ao seu papel de grande maestro das políticas regionais de saúde. É o Estado que tem que pensar como é que vai se dar essa descentralização. E isso eu acompanhei por muitos anos como repórter de saúde e eu nunca vi acontecer. Eu vi projetos excelentes, engavetados, que nunca saíram do papel. Vocês pretendem mudar isso e de que forma? Bom, vou começar respondendo pela última questão. A descentralização da prática médica, da medicina, ela não é tão simples quanto se pensa. Você não adianta levar unidades físicas para determinados locais se você não tem um profissional naquela região. Eu acho que tem dois fatores que levam o profissional a ir para o interior. Ou é um recurso financeiro, que é um bom recebimento, um bom rendimento. Ou ensino, se você tiver universidade que possa acompanhar, que possa oferecer serviço, porque a docência é um atrativo muito grande para profissionais que gostam de ser professores. Então, não é tão simples você fazer essa descentralização. Nós fizemos um projeto, há 22 anos atrás, que foi dos hospitais regionais. Infelizmente, não deram continuidade ao projeto. O projeto era o quê? Era que esses hospitais fossem sempre crescendo, sempre aumentando a sua tecnologia e gerando polos naquelas regiões. No entanto, municipalizaram os hospitais e eles hoje não passam de hospitais municipais sem nenhuma resolutividade maior do que aquela que tínhamos há 22 anos atrás. Então, acho que não foi frutífero essa regionalização dessa maneira. Tanto é que eu disse várias vezes, já disse, sou governador Marconi Perilo, que é por tudo que a gente faça um trabalho que seja modelo na saúde, que o ideal seria nós fazermos parcerias com as universidades. E começamos. O Hospital de Pirinópolis, por exemplo, nós já estamos em conversação avançada para que a União Evangélica de Anápolis o transforme em hospital universitário para poder oferecer estágio aos seus alunos e aos seus residentes. E vamos fazer parceria com outras universidades, aonde a gente puder. Nós estamos tendo um bom relacionamento com isso. Quanto à questão do entorno de Brasília, também é uma questão histórica. Você citou bem que a gente tem que levar em consideração o que aconteceu naquela região. Primeiro, antes da criação do SUS, o INAMPES, que ofertava serviços de saúde, a superintendência do INAMPES de Brasília, não era de Goiás, a de Brasília é que coordenava a região do entorno. Então, o Estado de Goiás sempre ficou alheio ao entorno, até então. As primeiras unidades públicas de saúde criadas no entorno foi no governo nosso, do Henrique Santillo. Nós criamos lá um hospital regional e dois CAIS, um em Valo Paraíso e outro em Cidade Ocidental. Esses CAIS, até hoje, são praticamente as únicas unidades públicas criadas ali. Para você ter uma ideia desses hospitais que você citou, da negligência que houve em alguns municípios, o Hospital de Novo Gama hoje é preferível, pelo análise técnica que nós fizemos, é preferível você começar um outro do que dar continuidade àquele, que já se gastou alguns milhares de recursos e não foi adiante. O que nós estamos fazendo? Nós estamos retomando, de comum acordo, é claro, o Hospital de Santo Antônio Descoberto para o Estado, porque o município não teve condições de colocá-lo em funcionamento esse tempo todo. Estamos propondo uma parceria com o governo do Distrito Federal, o Ministério da Saúde, o governo de Minas Gerais e o governo de Goiás, que são os quatro interessados em solucionar o problema de saúde do entorno. E nós já fizemos um projeto, já estou com eles em mãos, estou marcando já para a semana que vem discutir no Ministério da Saúde a possibilidade de financiamento desse projeto, que é um projeto de curto prazo. Quer dizer, a longo prazo são outros 500, são outras informações a mais. Mas agora nós estamos com um projeto de criar, de oferecer todos os serviços de atendimento primário, de atendimento básico e mais atendimento intermediário e mais essas UPAs e esses hospitais. Agora não é só no interior que o problema existe, está aí as claras. Aqui pertinho de Goiânia, o de Aparecido não funciona direito, o de Trindade não funciona direito. Como é que essa cultura, não sei se é de Goiás ou se é do país, de se fazer a unidade, mas não põe para funcionar? Bom, eu não vou dizer para você quais os motivos que esses hospitais foram colocados desta maneira. Por exemplo, nós não reabrimos o Hospital de Santa Helena, não foi porque nós não quisemos. Não tinha condição mínima. Porque não tinha condições de colocar para funcionar. Então eu não vou aqui imputar se é... O que falta lá? Pessoal, equipamento? O que é? Primeiro, adequações físicas que precisavam. Para você ter uma ideia da simplicidade de coisas, mas que são graves. Você, por exemplo, para funcionar um hospital, você tem que ter a varada de vigência sanitária, de corpo de bombeiros. Você precisa avaliar a ventilação que tem em determinadas salas. Lá em Santa Helena, fizeram janelas nos hospitais basculantes, que abria sim. Mas ao mesmo tempo colocaram grades na janela. Então a grade impedia a janela de abrir. Então não tinha ventilação. Então são coisas que nós temos que resolver para colocar o hospital em funcionamento. e vamos colocá-lo. Já 1º de julho é o tempo que nós fixamos para colocar em funcionamento. Então essas questões de adequação física, de engenharia, eu prefiro não emitir opinião. O que eu quero colocar para você é o seguinte. Hoje nós precisamos de dar... O poder público tem que oferecer uma saúde, uma oferta de serviços à população. Mas o poder público, ele está aquém da sua possibilidade, da sua capacidade e do seu objetivo. Eu particularmente acho que nós não podemos ficar a reboque da demanda. Nós não podemos esperar que a população demande os serviços públicos e aí sim a gente fazer uma oferta de serviços. Nós temos que buscar quais são os agravos de determinado grupo populacional para oferecer aquele serviço que nós sabemos antecipadamente que aquela população vai necessitar. E recorrendo... Isso eu quero dizer para você que no passado já fizemos e nós vamos querer fazer aqui em Goiás agora. E recorrendo a parceiros privados. Claro. Agora, agilidade administrativa, você tem que ter parceiros para poder fazer com que ela funcione. Senão não funciona. A questão dos hospitais regionais, que também é uma proposta de campanha do passado. que foram feitos alguns hospitais, passou-os para o novo governo e continuou sem a dívida. Foram projetados, começados, iniciados e não terminados. Iniciados. Alguns entraram e depois pararam de funcionar. Não, eu não sei de nenhum hospital que foi projetado e não começado. Eu não sei o de Uruaçu. Uruaçu, no governo passado, ele foi projetado apenas, foi anunciado. Não foi feito nada, anunciou uma placa que existe lá. Agora, no governo Marconi, a proposta nossa de campanha foi construir três unidades. É o Hostal da Mulher, aqui em Goiânia, o Hostal da região noroeste e o Credec. Pois é, e só vai poder construir isso se, depois que ele também disse na proposta, a construção desses três hospitais só vai poder ser iniciada depois que concluir todas as obras inacabadas. Será que vai ser possível? Colocar em funcionamento já existente. Isso sempre o Marconi disse isso. Vamos colocar primeiro que nós temos existente funcionando e é o que estamos fazendo. Sim, aí depois conclui as obras inacabadas. Para que nós vamos, por exemplo, colocar ou fazer qualquer outra unidade em Goiás Velho, se lá tem um hospital que, apesar de não ser público, mas está fechado, é um hospital centenário, que é o Hospital São Pedro de Alcântara, por que nós vamos fazer uma outra unidade lá se já tem essa que está fechada? Da mesma forma, em Itumbiara, para que nós vamos construir lá um outro hospital se nós temos um belíssimo hospital lá, que, aliás, era do Estado, que foi repassado para uma instituição filantrópica, por que nós não podemos, com menores recursos, a gente colocá-lo para funcionar do que a gente construir outros? Da mesma forma, o Hospital de Urgência Santa Helena, vamos colocá-lo em funcionamento. Então, assim por diante. Agora, lá no entorno, como foi citado aqui, aí sim, lá tem que ter investimentos, porque lá esses hospitais todos... Vamos inaugurar, agora em julho, já combinei com a prefeita de inaugurar a unidade lá de Valparaíso. Essa já está pronta, já está equipada, falta pouca coisa, e nós vamos inaugurá-la. Agora, os outros hospitais têm que colocar em funcionamento urgente. Mas, veja bem, medicina, é preciso salientar isso. Nós estamos aqui dois blocos falando, mas nós não falamos de uma outra questão, que medicina não é só hospital. Nós temos que fazer com que haja um projeto que precisa ser dito aqui, que foi criado por Henrique Santilo, que é o Programa de Saúde da Família. O embrião do Programa de Saúde da Família, que foi criado no nosso governo de Santilo, era o agente de saúde comunitário, que depois o Santilo, como ministro, instituiu o PSF. Eu chamo agora mais um bloco comercial, mas a gente retoma já já o programa para dissecar melhor um pouco essa situação, para a gente ver o outro ângulo em que se deve colocar a medicina pública. Já já a gente volta com Roda de Entrevista, que conversa hoje com Antônio Faleiro, secretário estadual da Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Secretário, nós estávamos falando agora há pouco sobre os problemas que foram encontrados em Santa Helena e que nós já vimos acontecer em outras unidades de saúde que foram edificadas pelo Estado, pela União até. Nós temos exemplos mil de ineficiência da gestão pública na área de saúde. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte, o que o senhor acha, o que o senhor pensa a respeito da participação do terceiro setor na gestão de saúde? Nós temos alguns exemplos excelentes. O Instituto que eu trabalho executa, ele executou o projeto, estruturou e gerencia a central de atendimento ao cidadão, teleconsulta de Goiânia, teleconsulta de Aparecida de Goiânia. Nós temos lá o AMI, que é o Ambulatório Médico Especializado, e o PROREG, que é a Central de Regulação e Saúde. Nós temos o CRER, que também é gerido por um OS. E nós temos também o APA, em Anápolis, que também é uma unidade que tem prestado um bom serviço e tem sido administrada contendo. Eu queria saber a sua opinião sobre essa participação do terceiro setor, que tem ocorrido em outros estados com sucesso também, por exemplo, São Paulo. E o que o senhor pensa a respeito, se o atual governo pretende colocar isso em prática na Secretaria Estadual de Saúde? A gente vê com bons olhos e nós vamos colocar em prática sim, e já colocamos, porque como você citou, no governo do Marconi, foi criado o CRER, que funciona como OS, e é um modelo de gestão. O ANA, em Anápolis, da mesma forma, o hospital funciona muito bem, 100% de capacidade, já fui visitá-lo, o hospital tem uma demanda incrível e dá vazão a toda a demanda. Esperamos que o de Santa Helena, ao começar a funcionar, que também vai ser através da ProSaúde, que é uma OS de São Paulo, que já foi escolhida para ser a gestora lá, nós esperamos que ele também seja um sucesso. E vamos fazer em outros. Nós estamos apenas fazendo a modelagem na nova legislação sobre OS que o Estado de Goiás criou, para poder a gente dar início também a fazer isso. É claro que o Estado tem que ter um sistema de cobrança de metas muito grande, muito bem ágil, para que você também não deteriore. Nós já tivemos exemplos do passado, onde a gente fazia convênios, contratos com a iniciativa privada e havia muitas distorções. O que nós precisamos é de criar instrumentos, de criar ferramentas para acompanhar através de metas, e não de atendimento apenas, mas através de metas bem delimitadas e com fiscalização do seu cumprimento. O senhor enfrenta resistência em relação a essa questão da participação das organizações sociais na gestão? Existe sim, existe resistência sim. Na realidade, toda e qualquer ação que você faz no governo, é evidente que você tem os prós e os contras. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Credec. O Credec é apaixonante se você for discutir Credec, porque na realidade existem linhas nosocomialistas de psiquiatras que querem fazer, incrementar e aumentar o número de internações hospitalares, de nosocomios, como existe essa política de não nosocomialistas que tem uma concepção bem firme, bem clara da não necessidade de internação hospitalar. Então, você e eu, a meu ver, acho que a gente tem que chegar no meio termo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar ocupando os espaços extremos. Nós precisamos de ter aquilo que for melhor para a população e bem administrado pelo Estado. Então, eu acredito que a gente chegará ao meio termo. Nós haveremos de ter uma boa fiscalização dessas OSs e o atendimento mais ágil administrativamente, porque você imagina bem aquilo que eu disse para você. É muito difícil de você administrar uma unidade hospitalar. Eu sempre digo o seguinte, quem sabe administrar um hospital, ele administra qualquer empresa, porque a empresa mais complexa que eu conheço é o hospital. Então, se você já tem dificuldade de administrar um hospital particular, com todas as facilidades e agilidades administrativas que a iniciativa privada tem, já é difícil, imagina você administrar um hospital em que você não tem autonomia administrativa. O único ordenador de despesa é o secretário. Então, você tem que fazer compra centralizada, você tem que fazer tudo macro compras, ao invés de uma compra lá na ponta que você compra com maior rapidez. Então, a burocratização é muito grande. Secretário, nós estamos falando ali da estrutura, da macroestrutura de atendimento à saúde, que é importante, é fundamental, porque depende do grau, da gravidade do atendimento tem que ser socorrida nessa macroestrutura. Mas tem também aquela da economia doméstica, né, esse atendimento pequeno. O sujeito quer, na hora que ele tem uma dor, na hora que ele está doente, ele, mulher ou filho, recorrer ao médico e encontrar o médico. Alguém que preste um serviço público para ele, pelo qual ele já paga através dos seus impostos. E por que é tão difícil fazer isso funcionar? Fazer com que o médico cumpra horário, fazer com que na rede pública haja um atendimento que seja decente? Olha, Cassim, é aquilo que eu disse para você. Eu acho que, basicamente, nós temos a nossa saúde, de certa forma, os nossos projetos de saúde, de certa forma, um pouco fragmentados. Já existe um projeto de governo de você criar as grandes redes de atendimento. Eu acho que, com isso, você vai, cada vez mais, organicamente, resolvendo essas questões que você está dizendo. O que eu entendo de saúde pública é que você precisa de ter noção de quais são os agravos de saúde que uma determinada população vai ter. A população do Nordeste talvez tenha uma população, um agravo de saúde mais compatível com o subdesenvolvimento, vamos dizer assim. Então, são as doenças infectoparasitárias. Você tem, nas grandes metrópoles, as demandas por causas externas, como, por exemplo, os traumas, traumas de moto, traumas de carro. Você tem, no Brasil como um todo, a população aumentando a sua idade, aumentando a sua idade de vida, e, com isso, você vai tendo mais doenças degenerativas. Então, você precisa de criar redes de atendimento onde existe uma hierarquização. Você fazer oferta de serviço para que essa população chegue totalmente atendida. O mais importante desse elo todo é justamente esse atendimento básico, esse atendimento primário. Por quê? Porque você resolve 75%, 80%, 85% dos agravos de saúde de uma população e com muito menos recursos. Uma campanha de vacinação, por exemplo, a população nossa precisa ser informada, precisa ser educada. Nós estamos com uma campanha na rua aí, até o dia 13 de maio, que é a campanha de vacinação de influência. E, a meu ver, não vai atingir a meta. Não há uma demanda, não há uma procura. Eu acho que isso aí é uma deficiência do serviço público, sim, por falta até de informação à população. É preciso divulgar, é preciso educar, é preciso mostrar à população que é muito mais fácil ela tomar uma vacina do que depois ela ter uma pneumonia, ter uma gripe, ter uma complicação e ter que fazer uma internação ou ir até a óbito. Nós estamos indo diante, por exemplo, de casos como a dengue. Você imagina bem o tanto que nós estamos refratários à reação de indignação. No ano passado, nós tivemos 92 mortes de dengue aqui no estado de Goiás. Parece que ninguém se preocupa com isso. Tivemos 115 mil casos de dengue. Então, quer dizer, esta é uma ação que eu acho que envolve todo mundo, não é só da secretaria. Todos estão que têm que estar atentos para impedir que a dengue alasse no estado. Eu só queria, já que o senhor chegou nessa questão do PSF, da época que foi feito o trabalho com o Henrique Centilo, o ex-governador Henrique Centilo, o que projetos existem para essa área de prevenção? A gente falou muito aqui do macro, de hospitais. O senhor citou agora a questão da dengue, a questão da vacinação contra a gripe A, influência. Que projetos existem neste governo para trabalhar com a medicina preventiva, para evitar que as pessoas adoeçam e precisam de recorrer aos hospitais? Qual o trabalho que está sendo feito? Esse modelo de atendimento já está bem claro em todo o estado. Quer dizer, esse atendimento básico, atendimento primário, é ofertado pelos municípios. O estado é o coordenador da saúde em todo o estado. Mas já existe uma hierarquização, já existe a gestão plena em vários lugares. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, o que nós temos, nós de estado? Nós temos os hospitais complexos, de média e alta complexidade, que são os hospitais UU, o HDT, o Hospital Alberto Rássio, HGG, o Matéria Infantil, e depois os outros que nós vamos criar. Agora, o município é que toma conta de todo atendimento básico, os postos de saúde, os CAIS. Tem também alguns municípios que têm unidades hospitalares, mas até de média complexidade. No interior é a mesma coisa. No interior, na maior parte dos municípios, eles são os municípios menores, eles fazem apenas as ações básicas, as ações de oferta de serviços básicos à população e fazem acordos com os demais municípios para encaminhar os seus munícipes àqueles municípios que têm um determinado nível de complexidade. O que nós queremos fazer, Cassim, também, que eu acho que responde a sua pergunta, é criar esses núcleos no interior, fazendo com que as cidades-pólos sejam a referência para determinada região. Vamos pegar o exemplo de Rio Verde. Em Rio Verde, você terá como uma cidade maior, forte, de mais oferta de serviços de média complexidade. E nós vamos fazer o complexo regulador ali. Para quê? Para que uma pessoa de Montevideo, de Acreúna ou de uma outra cidade próxima ali, Santo Antônio da Barra, etc., eles possam ser encaminhados, já com consulta marcada, como faz o IDTEC, já com agendamento de internação, para Rio Verde. A proposta... Aqueles casos que, porventura, não puderem ser resolvidos em Rio Verde, aí sim o próprio complexo regulador encaminha para Goiânia. Mas não aleatoriamente. Ressuscitaria aquela ideia dos consórcios intermunicipais? É claro que você tem que fazer a pactuação, pode ser a nível de consórcio, mas o município faria o quê? Todos os municípios têm que ser... Olha, isso também não existe, nós estamos criando isso agora, que é a complementação do Quinez, a atualização, fazer com que todos os municípios declarem, a gente busque a constatação do que eles têm de oferta de serviços. Então, tem um município que só tem um postinho de saúde? Então, aquele município só tem um posto de saúde. Então, a gente vai fazer só aquela oferta de serviço ali. Já tem um outro que tem um posto de saúde, já tem uma UPA, já tem uma unidade pré-hospitalar, ou já tem um hospital. Então, dependendo do grau de complexidade, você vai fazendo a regulação desses pacientes para que não haja o que a gente chama de ambulância ou terapia, que é essa circulação de pacientes de ambulância batendo de um ponto em um ponto em um hospital sem ter para onde ir. Secretário, uma pergunta objetiva e, dependendo da resposta do senhor, um novo questionamento. A OSPFAR continua prestando serviço ao Estado? Existe um contrato ainda entre essa empresa? Não é contrato. Ela tem o direito legal de participar de licitações em qualquer órgão, porque ela não é proibida de participar. Se ela ganhar a licitação, evidentemente que ela pode fornecer. Atualmente existe algum contrato? Mas nós temos contrato de venda, sim. O que nós fomos proibidos, proibidos não, foi sugerido pelo Ministério Público, é que nós, enquanto não tivéssemos um encontro de contas de alguns desencontros que houveram de cobrança no passado, que nós não fizéssemos nenhum tipo de pagamento a essa empresa, como a duas outras empresas. Secretário, nós vamos agora para o nosso último bloco comercial deste Roda de Entrevista e voltamos daqui a pouco com o quarto e último bloco do programa. Estamos conversando com Antônio Faleiros, secretário estadual da Saúde. E aí 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 Nós chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista Desta terça-feira. Dia 3 de maio de 2011 E aí 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 Mas está aí a dengue, é um caso típico E as drogas que viraram um problema de saúde também A Secretaria Estadual de Saúde do Brasil está preparada Ou ela está perdendo a guerra para a dengue E como é que ela está enfrentando o problema dos drogados? Bom, com respeito à dengue Eu acho que o enfoque que foi dado, a meu ver Ele foi, de certa forma, um pouco equivocado Eu disse isso várias vezes em algumas reuniões que já participei É a falta de exemplo do poder público Eu vi em alguns episódios campanhas publicitárias A favor do combate à dengue, do engajamento da população E, no entanto, via logo depois telejornais mostrando Que uma caixa d'água de um hospital estava aberta E estava gerando foco de mosquito A primeira ação que eu pedi que o governador fizesse É nós darmos o exemplo O Estado, enquanto Estado, mostrar o que ele vai fazer Para a população, assim, engajar Então, nós fizemos a criação do síndico dengueiro Que em cada unidade pública, física do Estado Vai ter que ter alguém responsável Para evitar que haja foco em mosquito da dengue Com isso, eu acho que a população vai entender Que nós vamos dar o nosso exemplo Não poderá haver lixo em prédios públicos Não poderá haver caixas d'água em prédios públicos Não poderá haver em logradouros públicos Que aí já é município E está sendo feito já? Como? Está sendo feito já, hein? Isso está sendo feito Nós estamos treinando uma média de 40, 50 síndicos Para cuidar disso por semana Aqui em Goiânia Nós fizemos visita já a 15 regionais de saúde Fazendo mobilização da população Das autoridades, de todos Amanhã eu irei em Jataí A última regional para participar É a 16ª Para que nós possamos fazer essa mobilização Então eu acho que se a população entender Que ela precisa se engajar no processo Para poder evitar que ocorra Como nós dissemos agora há pouco 115 mil casos de doença no ano passado 92 óbitos Esse ano ainda está bom Mas é um absurdo ainda ocorrer o que está ocorrendo Já perdemos 4 cidadãos aqui em Goiás Esse ano por dengue Espero que pare por aí Mas, infelizmente, a gente tem visto Que há ainda desleixo E não é só por parte do poder público Por parte da população que precisa ser informada Eu reputo e volto a falar Eu acho que a população Ela, ao ser informada corretamente Ela se engaja É preciso de se engajar O senhor não acha que o poder público É muito complacente com a população E até consigo mesmo Quer dizer, será que não era hora De a gente cobrar um pouco mais? Porque o que a gente vê, por exemplo O Goiás tem mais de 100 mil lotes baldios Em frente à minha casa Tem dois, três terrenos E eles ficam o tempo todo sujos E o proprietário não limpa Precisa o poder público ir multar Fiscalizar, multar, autuar Mandar limpar por conta própria E depois cobrar no ITU Mas veja bem Eu acho que isso é um processo Que nós temos que fazer Mas o mais importante É o processo educativo Porque na realidade Eu não posso exigir que você faça uma coisa Se eu mesmo não faço Então eu tenho que fazer primeiro a minha parte Então eu acho que o governo do Estado E os municípios ao se engajar E tomarem atitudes De fazer limpezas De fazer Tentar limpar Ou nesse caso incentivar Ou multar As pessoas que não fizerem São ações que tem que ser feitas Que nós estamos desenvolvendo Mas o mais importante que eu acho É você fazer com que a população Acredite que você está fazendo O que ela também vai fazer Mas nós estamos tentando Fazer nos entender Tanto tempo E a gente vê, por exemplo Uma lei seca Enquanto se cobrou Enquanto se ameaçou Que ia haver multa Funcionou A partir do momento que relaxou Que se relaxou Em relação a isso A essa cobrança O que se vê É as pessoas dirigindo Bêbadas E atropelando as outras E se envolvendo em acidentes A mesma coisa com o cinto de segurança A gente vê que as pessoas Relaxaram E não estão mais utilizando Com a mesma frequência Porque não há uma cobrança No caso da dengue É absurdo que alguém Que o poder público Tem que mandar Um agente de saúde Na casa da pessoa Para Falar para ela Que ela tem que limpar o quintal Ou então Muitas vezes Fazer mutirão Para limpar quintal Alheio O senhor não acha Que falta uma cobrança? Não Faltar cobrança Falta Agora É aquela história Você está querendo ir mais Pela dor Do que pelo amor Eu acho que nós podemos Ainda Fazer mais pela educação Até porque Você citou Casos de carro Você Frequentemente Você vê o cidadão Reclamando de multas Então se multa resolvesse Eu acho que resolveria Também a do trânsito Porque todo mundo Reclama das barreiras Reclama que a multa Está alta demais Que a EMT Só sabe multar Não sabe educar Então eu acho que Primeiro a gente tem que educar Primeiro levar A nossa mensagem educativa Dar o nosso exemplo E tentar educar Fazer a formação De cidadãos Nas escolas Envolvendo os alunos Para eles sim Eu acho que o agente Mais importante Nesse processo É o estudante Da escola pública Principalmente Por quê? Porque ele vai envolver A sua comunidade E envolver a sua família Você imagina bem De 750 mil alunos Que tem em média 4 pessoas Na sua família Serão 3 milhões De pessoas Que estarão mobilizando Para poder fazer O combate à dengue Eu ainda acredito No processo educativo Secretário Acho que a desinformação É muito importante Eu quero até lembrar aqui Uma máxima Que sempre foi falada Por nós Na política Para o Mário Covas Ele dizia sempre o seguinte Que em política A população nunca erra Ela às vezes age Às vezes não Ela sempre age Baseada nas informações Que ela recebe E eu quero dizer aqui também Que eu acredito Que isso também É verdadeiro Para qualquer ação De governo Se a população Receber as informações Necessárias Com a frequência devida Ela se educa E ela toma As atitudes corretas Se der a informação Errada para ela Ou se você pedir Para ela fazer uma coisa E você mesmo fazer o contrário Aí é claro Que você nunca vai conseguir A adesão da população E eu espero Que a população de Goiás Faça essa adesão Ao combate à dengue Você quer sair um pouquinho Aqui do script de saúde Para falar um pouco Sobre política O governador Marcos Perillo Disse essa semana Que o PSDB Estará com o DEM Na eleição municipal De 2012 Principalmente A prefeitura de Goiânia Sabe-se que o DEM Tem como pré-candidato O senador Demóstenes Torres O senhor acha Que essa já seria Uma iniciativa Para o PSDB O PSDB Abrir mão Da disputa Para apoiar o aliado Olha Eu Sempre Olha que eu já fui Presidente do partido Cinco vezes Eu sempre defendi Uma tese E eu continuo defendendo Eu acho o seguinte Eu acho que cada partido Ele tem que se fortalecer Ele só se fortalece Quando ele tem Perspectiva de poder Então você Para se fortalecer Você tem que ter Possibilidade De ter um candidato Agora Cada partido Sabe Que não adianta Querer fazer uma campanha Sozinho Porque Ainda nós não temos Partidos fortes O suficiente Para ganhar eleições Sozinha aqui no nosso estado Então é preciso de aliança Nós temos que ter candidato Pré-candidato Para poder justamente Fortalecer o partido Dar perspectiva de poder Para poder ter Uma boa Uma boa chapa De vereadores Agora O candidato Que for Do nosso partido Ou de qualquer outro partido De uma possível coligação Ele tem que ter consciência De que se ele não for o melhor Para ganhar a eleição Ele tem que abrir mão E fazer uma composição Eu acho que todos Têm que ter essa consciência Eu acho que inclusive O senador Demostras Que é um que está Vamos dizer assim Na dianteira do processo Porque foi muito bem votado Aqui em Goiânia Para o senador Ele também sabe disso Porque se o momento Por acaso chegar na frente Não for dele Tem que abrir mão Pode ser que nem precise disso Não é? É porque Estão discutindo aí A fusão do Democratas Com o PSDB Como é que o senhor vê isso? Eu acho Além da fusão Outra questão que está sendo sugerida agora É assim Os dois partidos Que são os dois partidos De oposição ao governo federal Que vem trabalhando O Democratas Acho difícil também Porque ideologicamente Eles veem grande diferença Entre PSDB e Democratas Mas além da questão da fusão Que está sendo discutida Devido à crise do PSDB em São Paulo Do Democratas Com a criação do PSDB Está discutindo aí Uma possibilidade de Democratas E PSDB Aonde um tiver mais forte O outro apoia o outro O que o senhor acha dessa ideia? Já que o senhor não acredita na fusão Não A fusão Aliás Eu não vejo crise no PSDB Em lugar nenhum Muito menos em São Paulo Em São Paulo tem algumas coisas Mas são coisas pequenas Que não ferem o total Hoje mesmo Nós estamos discutindo sobre isso Até o secretário Até a hegemonia do PT Com relação aos tucanos Vindo já de dois governos de Lula E um agora de Dilma Acho que a crise Criou essa situação Mais por aí Mais nacional Não estou falando aqui Mas veja bem Como é que pode falar em crise em São Paulo Num governo que está completando 16 anos de administração do PSDB Então quer dizer Seguido O governo que você está citando do Lula Durou oito anos A Dilma está começando o nono ano PSDB de São Paulo Estou com 16 anos Essa saída desses vereadores Por exemplo Do PSDB Eles foram mais de 12 vereadores Que não apoiaram o Geraldo Alckmin E tanto só saíram seis Então é sinal que É o contrário Eles estão voltando ao ninho Os seis ficaram Então não acredito em crise Na realidade Se a gente for fazer Hoje não está em crise Então não Eu não estou dizendo Nenhuma posição Estou dizendo o PSDB Eu acho que o PSDB Está fortalecido Ganhou Os estados importantes Administra O maior PIB Dos estados brasileiros Tem uma performance Muito boa em Minas Em São Paulo Aqui em Goiás No Pará E em outros estados Agora o que eu acredito É o seguinte Eu acredito que Vai depender muito também Da reforma partidária Por exemplo Uma coisa que é importante Se alientar Se porventura Nós não tivermos mais As coligações proporcionais PSDB Será extremamente fortalecido Secretário Eu sei que o programa Já está chegando ao fim Eu quero só retomar Uma questão ainda de saúde Há 22 anos Eu fui secretário O senhor criou Dez hospitais regionais Num governo que tinha No comando Um médico E tinha um idealismo Muito forte Que era o doutor Henrique Santilo Uma figura Maiúscula Na história política de Goiás E o senhor criou Esses hospitais regionais E já deu uma estruturação Inclusive o SUDS Que era o Sistema Único Decentralizado de Saúde Começou aqui Na sua gestão Agora Esse primeiro ano O próprio governador Marco Lepiro Diz que está muito difícil Fazer alguma coisa Embora ele tenha Anunciado em sua campanha Uma série de atos Em todas as áreas Na saúde não é diferente Mas talvez seja difícil Fazer no primeiro ano O senhor se sentiria satisfeito Como secretário de saúde Daqui a quatro anos Tendo realizado o que? Bom Primeiro sim A gente quer dizer Que apesar que o Marconi Não é da área de saúde Não é médico Mas é uma pessoa Extremamente interessada E antenada com a área médica Do mesmo jeito Que o Santilo Me deu toda a autonomia Para gerir da pasta de saúde O Marconi me deu Toda a autonomia Para poder fazer o mesmo Então a área de saúde Se ela não der certo Não foi porque o Marconi Não me deu autonomia Então essa é uma questão A outra questão É do financiamento É claro que nós Precisamos de recursos E o governador Já duplicou os recursos Poucos que estão sobrando Aliás não está sobrando recursos Mas pelo menos O pouco que está tendo Ele está passando Prioritariamente Para a saúde Então eu não tenho Absolutamente nenhuma reclamação Com respeito ao apoio Que ele tem me dado O incentivo que ele tem feito Para que nós possamos Fazer uma grande gestão Ô secretário Eu quero dizer para você Rapidamente então Já que eu sei que está terminando Mas nós vamos ficar satisfeitos Em fazer a regulação Desse sistema todo Que nós discutimos aqui A criação do Credec A criação do Hospital da Mulher A criação do Hospital da Região Noroeste E a solução dos problemas do entorno O governo Santilo Recorreu a parceiros externos Parceiros que eu digo externos 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 Exterior O primeiro governo Marconi também Está na pauta Da sua gestão agora Buscar esses parceiros Em outros países? Nós temos agora Um outro tipo de parceria Que é essa parceria Público-privada Que é a coisa mais recente E que nós já estamos buscando Para a construção Desses hospitais Evidentemente que Naquela época O endividamento do Estado Não era tão grande Quanto é agora Agora já está mais complicado Um pouco É, mas se houver Essa possibilidade Evidentemente que nós Buscaremos Mas isso está Nas cogitações Da sua gestão? Hoje Ainda estamos discutindo Essa questão da parceria Público-privada Que é daqui mesmo Brasileiro Mas é claro E qualquer opção dessa Nós vamos analisar Cada uma delas E evidentemente Então será por essa via Que o governo Pretende construir Os três hospitais Prometidos em campanha A começar Do Hospital da Mulher E esse outro Que está envolvido Em uma tremenda polêmica Que é o Credec A linhas absolutamente Antagônicas De médicos Especialistas Uns querem Outros não Como é que o governo Vai resolver Esse impasse Para colocar a obra Tirar a obra Do papel E transformá-la Em ação completa O nosso projeto É aquilo que eu disse Para vocês É achar um termo Que consiga Essas duas áreas Nós não queremos De maneira nenhuma Assumir o papel De nenhum dos extremos Nós precisamos É de oferecer Um tipo de assistência Que possa vir De acordo Com a necessidade Da população Que nós discutimos Poucos aqui Mas eu acho Que o mal Do século XXI Vai ser Serão as drogas Nós precisamos De dar Um atendimento Muito Correto E substancial Mesmo A toda a população De dependência clínica Eu te digo Sem medo de errar Hoje não tem Nenhum especialista Da área Que pode chegar E falar O caminho é esse aqui O tratamento É esse aqui Não existe Todo mundo está perdido Perdido no sentido De não ter ainda Segurança De qual o melhor caminho Então nós precisamos É de ouvir Todos os lados Fazer audiências públicas Também Participar Da sociedade E tirar uma diretriz Que é a diretriz Política do governo E essa Mas esse impasse Ele pode comprometer A execução da obra Não Acredito que não O credeque sai Então Sai Não Não tenho dúvida Disso Eu não tenho dúvida Nós estamos Inclusive já fizemos Várias reuniões Com pessoas Completamente Distintas Que defendem Os lados opostos O que nós queremos fazer É justamente fazer Com que essa política Todos eles Tenham a sua participação Nós façamos Por exemplo De certa forma Que os CAPs Sejam integrados Que as internações Sejam feitas De modo Ao que o Ministério Prevê E atendendo também A aquela necessidade De você fazer A reinserção social Através De terapias As mais variadas Possíveis Ocupacionais Então enfim Nós estamos criando Um projeto Para poder Ele ter todas As ferramentas Necessárias Para que uma pessoa Possa reinserir-se Na sociedade Especialmente Na sua família Outra experiência Que é algo incipiente Aqui no governo Goiás No estado A medicina natural Na sua gestão Ela vai ter Que tipo de tratamento? Bom Não tão incipiente Né Reinaldo Porque na verdade Nós criamos Hospital de medicina alternativa Há 22 anos atrás Que funciona até hoje Eu aliás Acho que não houve Uma evolução maior Nós esperávamos Que hoje Nós tivéssemos Muito mais Desenvolvido Essa prática Aqui no estado Do que o que nós temos aí Mas de qualquer forma Eu acho que Nós temos que procurar Fazer a medicina Alopática Mas todas as alternativas Possíveis Nós temos que valorizar Eu acredito Muito nisso aí Abrir as portas Disso na minha Primeira gestão E eu quero ver Se a gente consegue Contribuir para que Haja um aprimoramento Dessas práticas Aqui no estado Secretário E com relação A implantação do Credec Há discussão Muito com relação A continuidade No tratamento Geralmente Geralmente a pessoa Ela entra para uma casa De tratamento Por exemplo Casa de Euripto E faz aquele tratamento Suplementar Com os medicamentos Vai para casa Mas não há um acompanhamento Ali na família Inclusive a família Tem um papel Muito importante Com relação a A essa dependência Aliás Na reversão da dependência Existe algum projeto No estado Para esse acompanhamento Tirando a política Do Credec Em si Então Veja bem Você tem uma política Pública Desenvolvida pelo Ministério Que não pode ser relegada Nós não podemos De repente Fazer uma coisa Independente Do que existe Hoje Então Hoje você tem Na municipalização Das ações Você tem Por conta dos municípios Pelo menos Os municípios maiores Já tem O ambulatório de rua Por exemplo Você já tem Os CAPs Tipo 1 CAPs tipo 2 CAPs tipo 3 Você tem Prontos-socorros Psiquiátricos Você tem Alguns hospitais Enfim O Credec Tem que se ser Superior a isso tudo Quer dizer Tem que ser Uma instância Maior do que isso Para poder fazer Com que todos Esses Atendimentos Sejam Ocumine No Credec Agora É claro Que a equipe Tem que ser Multiprofissional Você não tem Jeito de Simplesmente Internar uma pessoa Desintoxicá-la E jogá-la na rua Novamente Porque ela volta A consumir a droga Lógico É claro Mesmo com todo O trabalho Muitos ainda Têm recaídas Então você imagina Bem a dificuldade Se você por acaso Não fizer Um tratamento Bem Bem hierarquizado E multiprofissional Levando Com o objetivo Final Que essa pessoa Desintoxicada Ela volte A inserir-se Na família No mercado De trabalho Na sociedade De maneira geral Se não for isso É fadado Total fracasso Secretário O Credec É a sigla Mais famosa Que tem uma coisa Que nem existe ainda É apenas uma ideia É um centro De recuperação De drogados Mas é uma ideia Enquanto que Os drogados Existem hoje As pessoas Que são dependentes Elas existem hoje Estão na sociedade E ninguém sabe Quem vai lidar Teve até problema Com instituições Não governamentais Que cuidaram De drogados De livre espontânea vontade Deu problema sério Com isso daí Quer dizer Há uma política No Estado Na área de saúde Para curar Ou para cuidar Dar uma assistência A esses drogados Que já existem hoje Antes da chegada Da sigla Não Há uma política Sim Implantada No Brasil todo Que certa Certa ou errada Nós não vamos discutir Aqui a filosofia Do atendimento Há uma política Na Secretaria de Saúde Agora Há também Atendimentos isolados O Bruno citou A questão Da casa de Oripi Existem outras instituições Filantrópicas Instituições religiosas Que dão Guarida A essa população São os primeiros Que tomaram Essa iniciativa De dar Esse atendimento E agora Há a proposta Do governador Marconi Perillo De criação do Credec Para poder ser De fato A referência No atendimento Ao dependente químico Então eu acredito Que isso aí É um projeto Arrojado Nós vamos Implantá-lo Agora Vamos tentar A gente Coadunar Isso aí Com as políticas Mentais Desenvolvidas Pelo Ministério Pelas secretarias Estaduais E pelos municípios De Goiás E o Brasil todo Que tem todas Está inserido Numa política Unica Secretário Faltam aqui Alguns segundinhos Mas ainda é possível Que o senhor Use esse tempo Finalzinho Que está Terminado agora Para uma mensagem Sua Especialmente nesse aspecto Que eu acho Que é altamente Preocupante Um estado Que está atacado Pela dengue E a população Parece que não está Se tocando ainda Com isso A sua palavra Como médico E como secretário Para a gente tentar Otimizar um pouco Essa situação Que é grave Reinaldo Você falou Uma coisa Que eu estou fazendo Em todo lugar Que eu vou Até em formaturas Que eu vou representando O governador Como paraninfo Eu sempre peço Um espaço Para poder dizer Sobre a dengue Eu quero até dizer Em poucas palavras O seguinte Quando eu fui Na minha primeira gestão Como secretário de saúde Nós enfrentamos E todos vocês sabem Disso aqui Em Goiás O episódio do Sérgio Um episódio Que teve uma comoção total A população Ficou toda indignada Ficou toda revoltada Ficou toda amedrontada Toda estigmatizada Pelo restante do Brasil Mas nós perdemos Quatro cidadãos goianos Naquele episódio Agora você imagina bem Faça um comparativo Agora O ano passado Nós perdemos 92 pessoas Aqui em Goiás Então o que eu gostaria É que a população Se indignasse contra isso Não é possível Que nós vamos perder Uma guerra Para um mosquito Então eu acredito Que a população Bem informada Bem conscientizada Ela vai se mobilizar Em torno dos agentes municipais Em torno dos agentes comunitários De saúde Para que a gente possa Eliminar definitivamente O município Ok Doutor Antônio Faleiro Secretário Estadual de Saúde Muito obrigado A sua participação Aqui no Roda de Entrevista Agradeço muito A colaboração Os companheiros O Bruno Nascimento Carlos Pereira Cassinho Zaidem Isabel Cisepac Este programa tem produção E coordenação A cargo de Ana Lúcia Pereira E Norma Leite Obrigado pela audiência Qualificada de sempre E até a semana que vem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto